Música Bem, essa é a aula número 7 E a partir de agora ele vai começar a analisar Umas questões importantes Associadas a interação de ondas eletromagnéticas com interfaces Por exemplo, o freixo eletromagnético pode se propagar no espaço E atingir uma mudança súbita de meio E a questão é o que acontece quando isso ocorre Uma interface com determinada geometria A gente está no curso considerando Em princípio um das planas Mas esse tratamento pode ser para qualquer interface A gente vai analisar situações simples Em que uma aldela do Magnet incide com determinado ângulo Digamos assim Numa interface E quem quer saber o que acontece a partir daí A gente vai ver que Dependendo da região Uma certa quantidade de energia automagnente vai ser transmitida A interface e uma outra quantidade vai ser repetida Dependendo da natureza do meio A reflexão pode ser bem intensa E a transmissão bem fraca Ou a transmissão pode ser comparável Digamos assim a quantidade de energia Ou a potência incidente na onda Por exemplo, a gente se deparar com situações de si Quando você tem um feixe de luz E espelho Que nada mais salve do que Metais cobertos com proteções dielétricas Então você tem um feixe de luz de laser Por exemplo, bate Você tem um espelho que reflete Essa luz Então a quantidade de A reflectividade desse espelho depende das propriedades do metal Essencialmente do Do Epson Complexo do metal Em relação ao meio de incidência Você pode ter um pedaço de vidro Em que Por exemplo, um prisma Em que você tem um feixe de luz E reflete na luz de superfície Refrata novamente E assim por diante O que acontece na trajetória dos feixes Quando você passa nessas interfaces É determinada com essa formação Que a gente vai desenvolver hoje Num guia de onda, por exemplo Em microondas Você tem aí Uma estrutura com paredes metálicas Por exemplo Isso vai ser estudado No próximo capítulo No capítulo 9 Mas Ele pode visualizar o processo Como sendo Como consistiu de reflexões De ondas planas Nessas paredes Ou seja, isso provoca o guiamento Na estrutura Então Isso aqui é metálico Em geral Isso tem um guia de onda De microondas, por exemplo Certo? Uma fibra óptica, por exemplo Você tem aí Uma estrutura um pouco mais Compreta Ou sem Núcleo de vidro Com inserflação N1 E uma casca De elétrica externa Que também de vidro Com inserflação N2 Com N2 menor do que N1 E a gente pode Visualizar esse processo Como consistindo Se você injeta a luz Nessa estrutura Essa luz vai ser guiada Mediante um fenômeno Conhecido como Reflexão em terra total Que vai ser descrito Claro que é a situação Um pouco mais complexa Não é bem Tão simples assim De se analisar Mas basicamente Pode fazer essa interpretação Como a gente vai ver Ainda nesse curso Então o que a gente quer saber É como formular o problema Você tem uma interface No nosso caso Uma interface plana Como formular o problema De reflexão Dessa interface Então Basicamente nós temos aí O que a gente vai Falar hoje Hoje basicamente Vamos falar sobre Reflexão E reflação Para conceituar isso também Interface simples E obviamente nós estamos Basicamente trabalhando Esse sistema com as avais cartesianas As nossas interfaces são planais Não vamos entrar em detalhes Em situações mais complexas Nesse estágio Do conhecimento Da disciplina E Especificamente hoje Na próxima aula A gente está falando ainda Os meios do meu ouvido São meios Não absorvedores Ou meios sem perdas O que quer dizer isso? Quer dizer que Não estamos falando ainda De metais A gente vai tratar isso Na aula 9 Meios absorvedores Incluindo metais também Tratamento um pouco Não muda muito Mas a gente tem que Tomar cuidado Com algumas considerações Mas hoje Nosso objetivo é esse Analisar Esse problema Definitivamente A gente quer saber Que fração De potência Do magnético Ou que fração Qual a amplitude De encanto repetida Na interface Com a amplitude Transmitida Então A geometria Mais ou menos É essa Dessa figura Nós temos Geralmente Dois meios envolvidos Separados por interface Temos aqui O sistema de coordenadas X É a coordenada Paralela A interface Z É a coordenada Que vai do meio 1 Para o meio 2 E Y Está entrando no quadro Aqui nesse caso Tem um sistema Cíclico X, Y, Z E se a faça No meio 1 É N1 No meio 2 N2 Aqui você tem Essa interface Z e o A0 N é o vetor unitário Que vai de 1 para 2 E Imaginemos que nós temos Uma onda plana A onda plana Tem frente de onda Não é o ortogonal O vetor de onda Incidente Certo Aqui muitos planos De fase constante Incidente na interface E a onda plana Tem um vetor de onda K Né Dizemos que Esse vetor de onda Forma um ângulo Teta Com a Com a normal Né É É A gente pode Mostrar Certo Ele Desenvolver a áudio Mas Que Você não pode Por exemplo Saber É concebível Que parte Dessa onda Vai ser transmitida Na interface Né É Ou seja Alguma parte Vai passar para o outro lado E pode se mostrar Que você precisa Também de uma onda Refletida Certo É Para poder resolver As condições de contorno Na interface Né Lembre-se Que ele tem que Onde tem que obedecer Aquelas condições de contorno Que nós conhecemos E Uma onda injetada Plana E uma onda transmitida Não satisfariam Em geral As condições de contorno Apesar de haver situações Que podem correr Que ele vai escrever Na próxima aula Mas em geral Uma onda Plana Conhecida Em uma interface Entre meios distintos De propriedades Eletromagnéticas Distintas Né Ela sofre Ela penetra No meio Passa E Para satisfazer Completamente Os condições de contorno Nós precisamos Também introduzir Uma onda Refletida Esse aqui é o ângulo De incidência Teta Teta do ar linha Seria o ângulo Da onda Plana Refetida Do vetor K E teta linha Seria o vetor De onda Da onda Transmitida Né Uma pergunta Importante É a seguinte No caso Real Em que Você tem Por exemplo Um feixe de laser Que ocupa A região finita Do espaço Né Como é que Eu posso Usar Esse modelo Certo Por exemplo Se você tem Um feixe de laser Que ocupa Uma região De largura finita Do espaço E se Em uma interface Com determinado ângulo O que tem a ver Com esse modelo Que a gente está fazendo A gente está assumindo A gente está Modelando isso Por uma onda Plana Onde é algo Que se estende Em todo espaço Certo É algo assim Que a frente de onda É um plano Infinitamente extenso Onda Permeia Todo espaço Como serviu No comentário Que eu fiz Na lista Onda plana É algo idealizado É uma idealização Porque ela teria Uma energia infinita Mas ela serve Para modelar Situações Como essa Que eu estou mostrando aqui Você tem um feixe de laser De largura finita Largura W Se esse feixe Certo Digamos que Você quer estudar Mais ou menos As propriedades Dessa região Da pequena região Da interface Para todos os efeitos Essa onda Plana É praticamente Uma onda plana Que se estende Por todo o espaço Então essa é a aproximação Se isso não for verdade A gente pode decompor Esse feixe Essa função espacial Que está vendo aqui Certo Essa distribuição De amplitude Que representa Esse feixe De luz Esse feixe De micro-ondas Certo Emissível por uma Parábola Por exemplo Pode representar Isso aqui Como um conjunto De ondas planas Movendo em direções Distintas Como ela é bem Colimada Essas ondas planas Elas todas Têm um vetro de onda Muito próximo Entre si Certo Então eu posso analisar O comportamento De cada luz da plana Como ela interage Com a interface E depois recompor Na saída Essas várias Ondas planas Ver o que é transmitido Em várias Examas de inferência Certo E eu posso analisar Cada reflexão Dessa E depois recompor E formar Meu feixe refletido E meu feixe transmitido É claro que Quanto mais colimado Foi esse feixe Mais paralelos Vão ser Com o vetro de ondas As respectivas Ondas planas Então o meu modelo De uma forma Vai ser razoavelmente Bom para explicar Por exemplo A reflexão De um feixe De tamanho infinito Mesmo que seja Um feixe micro-ondas Uma das situações Você tem Por exemplo Uma antena Emitindo aí Ondas eletromagnéticas As frentes de ondas São esféricas Em geral Mas muito longe Isso aqui se torna Com a curvatura tão alta E você tem aí Praticamente Olhando aqui o vetor É IH E o K Dessa onda Você tem praticamente Uma frente de onda planar Isso aqui vai bater Alguma superfície Algum antepalo Por exemplo No chão Então essa onda plana Está batendo aqui no chão Com o mais ou menos raro E refletido Então para todos os efeitos Nós temos aqui Praticamente Uma frente de onda Planar Nós temos reflexão De onda plana Então Uma hora O que é que se torna Uma onda plana É um É uma formulação Muito boa Para explicar Várias situações Então essa é a situação Nós temos uma onda plana Que permeia toda a região Você vai ter uma onda Refletida E uma outra emitida Só para É Considerando aqui Que o meio 1 Certo? Desenhar os meios Meio 1 e 2 É Incentração São N2 N1 N1 E o que nós temos aqui Permetissividade Y2 Permeabilidade N2 E Valores Associados ao meio 1 também Nós temos aí O índice em reflação A definição mais geral É O produto Mi é E relativo Ou seja N1 E1 E1 Sobre o valor Do vácuo E N2 É Uma coisa Na maioria das situações Os materiais Têm a permeabilidade Muito próxima Do vácuo E Em muitas situações No M1 E M2 Na maioria dos materiais Não magnéticos Têm essa propriedade Permeabilidade É praticamente igual a de miséria Então os índices de reflação Reduzem-se Né A Nesse caso Específico Né Razão Entre os épsons Épsons relativo Que a gente chamou Numa aula anterior Nessa situação A gente vai fazer a formação Mais geral Usando essa definição Para obter as expressões gerais Para os coeficientes de reflexão E transmissão Muito bem Então como eu observei A segunda questão importante É que A gente tem que analisar Que Vou dar uma aqui para a interface Redesenhá-la aqui É Observe que Aqui é a quadrada da x E a quadrada da z Uma outra coisa importante É a definição É Digamos que Se tem onda plana O que nós sabemos É que O argumento Dessa função Os campos Associados A essa onda Por exemplo Um campo que tem Um campo elétrico É Ortogonal Obviamente A cai Se propaga em direção Da plana Você tem também Onda refletida Onda Transmitida Ou refratada Carinha Esses campos O campo incidente Por exemplo Ele tem uma dependência Espacial Que é do tipo Exponencial De menos j K Escalar X O Transmitido Vai ter um Dessa espacial Exponencial De menos j K' Escalar X E o refletido Menos j Como cada um Talvez seja Sentido É sempre No sentido Do vetro de onda É sempre A suspensão O que acontece Nós O que nós precisamos Fazer É satisfazer As condições De contorno Na interface Que está em Z igual a zero As condições De contorno Que serão aplicadas São aquelas condições N Vitorial O campo De um lado Chamado Delta E É igual a zero E N Vitorial Delta H É igual a zero O que é que Delta E Delta H São as diferenças É o campo total No meio Dois Menos O campo total Calculado No meio Um Em Z Igual a zero Em Z Da mesma forma Delta H É essa Diferença No campo total Que você Calcularia no meio Dois Menos No campo total Que você Calcularia no meio Um Em Z Igual a zero É Observe que O campo total Vai ser a soma Do campo de incidência Efetido O campo transmitido No meio Dois Menos o campo total Incidente Efetido No meio Um Esse campo Tem como argumento Como dependência Esparcial Essa função E esse campo Que é a soma De dois Tem como argumento Espacial A soma De fatores Vezes Essas funções E para que eu Satisfaça Essas funções Algébicas Em toda a interface Qualquer que seja X Qualquer que seja Variável X Ou seja Eu tenho que satisfazer Contigo e contorno Qualquer que seja X Então Esses argumentos Terão de ser Iguais Em qualquer ponto Da interface Pois Caso contrário Eu só vou satisfazer Em alguns lugares Da interface Contigo e contorno Em outros lugares Não Porque essas funções Variam Por exemplo O K Escalar X Em Z Igual a 0 É a componente X Onde O X É X a X Mais Y A Y Mais Z A Z E o K É o vetor Que tem componentes Se vocês olharem Aqui O K É o vetor Que tem componentes X E Z Não tem componentes Na direção Y Que ela está contida Nessa condição Então Esse plano escalar Vai dar simplesmente A componente X de K Que vai ser KX X Vezes X Mais KY KZ Vezes Y Mais KZ Componente Z De K Vezes Z Mais Z Igual a 0 Então Isso aqui vai dar A componente X de K KX Vezes X Então observe Que as funções Em Z Igual a 0 Tem como argumento As funções De X Os campos Em Z Igual a 0 Isso aqui vai ser A função de X X Isso aqui também Mas só que os argumentos vão ser Para a onda incidente KXX Para a onda Transmitida Isso aqui vai dar Isso aqui vai dar A pulmona de X Da onda transmitida Chamada de KXL' X E para a onda transmitida KXL' E para a onda refletida KXL' E para a onda refletida KXL' Que eu impor Para poder satisfazer Essa condição de contorno Que essas funções variem Da mesma forma Na direção X Ou seja Que a dependência de X Seja idêntica Para todas as funções Porque sem essa condição de contorno Eu posso satisfazer condições de contorno em algum lugar Mas não em todos os lugares E a minha imposição é que as condições de contorno Sejam satisfeitas Em todos os pontos da interface Então isso me leva A uma primeira condição importante Que KX Tem de ser igual a KX da onda refletida Da onda transmitida E que ser a componente X Da onda transmitida Desculpe Refletida Muito bem Vamos Observar Que Dessa figura aqui O K Aqui o K O vétor de onda O nome incidente Que tem módulo O módulo de K É o que? N1 K0 Tá? Desenhando aqui Tá melhor A onda incidente Tem módulo O vétor de onda tem módulo Tem magnitude Ele no K0 Isso aqui é o ângulo De incidência Pornormal Teta Tá? Então Isso aqui Que é o KX Vai ser N1 K0 Módulo de 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 M é N1K0, seno de terra do Arminis, então o castigo do Arminis. A onda transmitida, por sua vez, é parecida com isso aqui, então deixa eu fazer aqui assim, a onda transmitida. Tem o vetor de onda K' que é N2K0, a magnitude desse vetor, forma esse ângulo θ' e a componente X desse vetor é seno de θ vezes isso aqui, ou seja, o castigo do Arminis é N2K0 seno de θ'. Então o que nós concluímos com essa formulação? Nós falamos agora há pouco, para que as condições de continuação sejam satisfeitas, esses componentes de K tem todas de ser iguais. Então tira a primeira relação igualando Kx com Kx do Arminis, nós obtemos o quê? esses condições iguais, seno de θ igual a seno de θ'. Observe que os ângulos são restritos, né? O valor máximo dos ângulos é π sobre 2, tá? Então essa condição implica que um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, esses ângulos são iguais no interface com o Arminis, né? Não seriam iguais se a interface fosse, por exemplo, tivesse alguma curvatura, isso seria violado. Essa condição é obtida simplesmente nesse fato. Segunda condição, Kx igual a Kx, né? nos leva N1 seno de θ', vezes K0, mas K0 é o fator comum a todos os ângulos aqui, é igual a N2 seno de θ'. Então essa segunda relação é a bem conhecida lei de Snell. que diz de que forma o ângulo da onda transmitida ou refratada é relacionado ao ângulo da onda incidente. Eu posso colocar dessa forma, por exemplo, né? Essa razão. O ângulo da onda refratada em relação, sendo esse ângulo em relação ao ângulo da onda incidente, é N1 sobre N2. é importante observar aqui, né? Se, por exemplo, o meio de entrada, digamos assim, N1, tiver um índice de refração maior do que o meio de saída, N2, então você tem um ângulo de refração maior do que o ângulo de incidência. Esse número aqui é maior que 1, então esse ângulo seno em θ' vai ser maior que seno em θ, e, obviamente, isso quer dizer θ' é maior que θ, né? Na região, se você observar a função seno de 0,2 sobre 2, ela atinge o máximo, né? Ela é crescente para fazer isso, né? Ou seja, se os ângulos são um maior do que o outro, você tem o seno maior do que o outro, né? E vice-versa, se o índice de refração for menos denso, digamos assim, ou menos de refração menor, né? Então, você tem essa situação aqui, né? O ângulo de refração é menor, né? Ou seja, essas são as situações. Só que a gente pode dar um pouquinho nisso, né? Você tem aqui o caso 1, né? θ, então a onda vai se abrir em relação ao normal. certo? Pode ser assim, né? Isso aqui, por exemplo, vidro A, né? Então, quando a onda vem do vidro e sai do A, ela abre em relação ao normal. Alternativamente, caso contrário, é só você fazer isso aqui e você observa aí a reciprocidade, né? Ou seja, se... N1 e N2 for maior do que N1, então a onda se aproxima da normal, né? Você focaliza mais, tá? As lentes usam esses princípios, né? Entre encirculação e... Só que as lentes usam superfícies curvas, mas os princípios são semelhantes, né? Algumas lentes para focalizar, usam esse fato de se aproximar de uma direção, o feixe refratado, né? E você usa duas superfícies com curvaturas escolhidas adequadamente, de forma que você possa focalizar um conjunto de ondas que mandam ou de aios óticos. Muito bem. Então, vamos prosseguir. Então, nós obtivemos, simplesmente com essa formulação, a lei de Snell, certo? E a condição em que um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, vamos começar agora a analisar, especificamente, a questão de que quantidade de... que amplitude é refletida, que amplitude é transmitida na interface. Vou adorar pra situação aqui. Então, nós vamos definir algumas... alguns termos importantes. Então, vamos voltar aqui à nossa situação. Nós temos uma interface, né? A direção normal que vai do meio 1 para o meio 2. Isso define uma direção de espaço. Aqui está o eixo paralelo à direção de sentido normal. E aqui está a onda incidente, certo? A gente define o plano de incidência... ... ... ... A gente define o plano de incidência... como sendo um plano paralelo ao plano formado pelos vetores KN. Vou colocar assim, né? É o plano que contém dois vetores, n e k. Isso define o que a gente chama de plano de incidência. Pode-se mostrar que a onda refletida também é transmitida, a gente acabou de falar algumas questões, mas que o vetor de onda da onda refletida está no plano de incidência. Caso contém, você não poderia satisfazer as condições do contorno. A onda refletida também está no plano de incidência, a menos que a superfície tivesse alguma curvatura, aí isso não é verdade. Mas pela interface plana, então definido o plano de incidência, a onda refletida também deve estar nesse plano de incidência. Para analisar a reflexão na interface, a gente pode considerar duas situações, e quaisquer outras situações podem ser obtidas da análise dessas duas situações. A situação 1 é a situação em que o campo está na polarização paralela. Ou seja, na polarização paralela, o campo elétrico está contido no plano de incidência. Então, a polarização é a polarização do campo elétrico. O campo elétrico é paralelo ao plano de incidência, então ele está contido nesse plano. Então, a gente pode analisar a reflexão e a transmissão de uma das planas. No caso da polarização paralela, a gente vai ter um resultado. Então, o campo elétrico da onda de incidência, por exemplo, estaria assim. A representação seria essa aí. Outro estado de polarização que a gente pode analisar é quando o campo está ortogonal ao plano de incidência. Aqui é a direção normal. Aqui está o vetor de onda de entrada. Então, a segunda formulação que a gente vai desenvolver é para polarização perpendicular. Ou seja, o que quer dizer isso? O campo elétrico em cada onda vai ser ortogonal ao plano de incidência. O campo elétrico em cada onda. Obviamente, as condições em contorno, nós estamos falando de meios lineares e isotrópicos. Então, a gente não tem mudança de direção de campo, caso o meio fosse isotrópico, algum meio envolvido. Nós teríamos essa possibilidade. Isso fica para um próximo curso. Essa situação em que você tem meios anisotrópicos envolvido. Um curso mais avançado. Mas estamos falando de meios isotrópicos. Então, para satisfazer a condição de contorno, se o campo de entrada está em uma determinada polarização, os campos que vão ser divididos no campo elétrico vão estar nessa mesma polarização. Então, se a polarização é perpendicular, quer dizer que o campo está, digamos, ou entrando no quadro, o campo elétrico está nessa configuração. Então, essa seria a situação em que o campo elétrico está na polarização perpendicular. E quem está no plano, então, é o campo magnético. Então, o campo magnético, por exemplo, estaria aqui. Porque você tem E vetor de H da direção de K. Você não escreve por aqui. Então, você teria aí a polarização perpendicular seria essa a situação. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte. A análise da reflectividade de transmissão, transmissividade de uma interface, pode ser feita separando os casos. Primeiro, vamos analisar a polarização paralela. Depois, polarização perpendicular. Então, a gente precisa fazer o que agora? Começar a escrever os campos, tá? Para essas polarizações e impor as contornos e contornos e determinar de que forma os campos vão ser afetados. Essa é a geometria... que é uma polarização paralela. Então, observe. O campo elétrico no plano de incidência. Aqui é o campo magnético saindo do quadro, certo? É... Eu acho que eu fiz a direção errada lá na minha anotação aqui, né? Deixa eu ver. Acho que eu fiz errado esse raciocínio aqui, né? Anota certo. Isso aqui tá correto. Entrando... É, isso aqui é a situação. Então, nós temos aí... Campo elétrico. Campo magnético saindo do quadro. Então, o produto vetorial de E com H dá essa direção de sentido. Tá? Onda refletida. Campo elétrico ortogonal a K. No plano de incidência. Campo H saindo do quadro. Me daria um vetor... indo pra esse sentido aqui. E a onda transmitida, a mesma coisa. Campo elétrico ortogonal a K. Tá? Campo H saindo do quadro. O produto vetorial dá no sentido de vetor de E. A partir de agora, a gente sabe que temos dois ângulos envolvidos. O ângulo de incidência e de reflexão, vamos chamar de θ1. E o ângulo de refração, o ângulo da onda transmitida, chama de θ2. A gente vai trabalhar com ângulos em alguns casos. Em outras situações não é muito conveniente trabalhar com ângulo. Porque a gente vai ver que quando a gente fala de situações em que o meio 2 é absorvedor ou você está mediante o fenômeno de reflexão interna total, você vai ter ângulos complexos envolvidos. Então, é mais conveniente não usar ângulos em alguns casos. Os casos em que os ângulos são coisas tangíveis, são coisas geométricas, como a gente conhece, então um ângulo se torna importante na análise. Então, há um incidente. Tem aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ver melhor as equações. O ângulo de incidente vai ter um vetor de onda, né? É importante observar a nossa anotação, para não confundir com outras anotações. A componente x do vetor de onda incidente é Kx. A componente z, a gente vai chamar de K1, certo? Então, não confundir com vetor de onda no meio 1. A gente poderia usar o K1z, certo? Certo? Para falar meio 1, componente z. Isso, então dois subscritos. A gente vai evitar isso aqui e vai sempre dizer que a componente z, que é a coisa que muda nos meios, vai chamar essa componente z de K1. Kx é invariante, certo? Então, na nossa anotação, o K subscrito índice, que é o parâmetro que vai aparecer nas expressões finais, vai ser a componente z do vetor de onda, certo? Não confundir com vetor de onda em si, né? Então, vou observar para essa anotação aqui. Observe também que essas componentes satisfazem essa condição, tá? Magnitude do vetor K é N1K0, então a soma dos quadrados, Kx ao quadrado, componente x ao quadrado, mais componente z ao quadrado, vai dar N1K0 ao quadrado. O que mais? Ângulos. Aqui um vetor, esse vetor, o vetor, por exemplo, vamos ver a questão dos ângulos, né? Aqui é o vetor de onda, magnitude N1K0, aqui é onda de silêncio, beta1, aqui você tem o Kx, né? E aqui a componente z do vetor de onda, que é K1, né? Esse comprimento aqui, tá? Ou seja, cosθ1, você tem um ângulo cosθ1, aqui, K1, que é a componente z sobre N1K0, tá? Observe que o vetor de onda refletido tem a mesma propriedade, né? Se ele tem, soma o sinal da componente z, né? Mas tem a componente z também, a magnitude é K1 e a componente z é Kx, né? E aqui o vetor de onda refletido tem a mesma magnitude, né? A onda refletida é a mesma propriedade, então a onda transmitida, nós temos aí o vetor de onda refletido tem a magnitude N2K0, e aí tem a relação entre os tamanhos, né? Esse aqui é o Kx, isso aqui é o K2, na componente z do vetor de onda refletida, K2, sobre N2K0, tá? E o sinal da componente z do vetor de onda refletida, ele já sabe que é o Kx, sobre N2K0, tá? Bom, vamos definir agora que a amplitude, digamos, né? O campo elétrico, ele... o campo elétrico dá onda incidente, simbolicamente, dá onda refletida e dá onda transmitida. A gente vai definir dois parâmetros importantes, né? A fração, a amplitude da onda refletida em relação ao incidente vai ser uma fração que a gente vai chamar de gama P, né? O coeficiente de reflexão... para polarização, esse P paralela, né? Para polarização paralela. Então, uma fração da amplitude, a gente pode representar a onda, a gente sabe escrever a equação dessa onda, e você vai ter um coeficiente multiplicativo, um fator de escala, para saber quanto de amplitude ou redução de amplitude você vai ter em relação ao incidente. E um fator de transmissão, de amplitude, chamado de TALP, né? Que é o coeficiente de transmissão... para polarização paralela. Então, são os parâmetros que a gente vai... Ou seja, no fundo a gente quer saber quem são esses parâmetros em função das propriedades materiais dos dois meios. Bom, então, como é que a gente vai fazer isso? A gente, primeiro, vamos escrever as expressões para os campos. Nós sabemos como é que é, como são essas expressões. Vamos lá! Onde esse dente? Onde esse dente tem... Vamos escrever o onde esse dente é... Vamos escrever o onde esse dente. Onde esse dente é... Vamos escrever aqui... que é o vetor de onda, e o campo elétrico está nessa direção, digamos assim, e tem amplitude a zero, o vetor a zero. Então a pergunta é como é que a expressa esse vetor. Esse aqui é o ângulo θ1, então vamos determinar, deixa eu apagar isso aqui. Então a componente X desse vetor, nós vamos ao ângulo θ1, esse ângulo é igual a esse, então, deixa eu fazer assim, esse aqui é o complemento θ1, esse aqui volta a ser θ1 novamente, então a componente X do campo elétrico vai ser o E0, digamos assim, é escrito como senão amplitude E0, o componente X é o cosseno de θ, o sinal negativo de X dá menos cosseno de θ1, e a componente Z é mais seno de θ1, a Z não tem componente Y. olha, quem é o cosseno e o seno, a gente acabou de falar que o cosseno, o cosseno θ1, é a componente Z, do caso, sobre N1K0, e o seno θ1, é a componente X sobre o módulo N1K0. Então, como é que nós escreveríamos o vetor E0 da onda plana incidente? E0 vai ser igual a sua amplitude. O 171 e o 171, ambos têm esse fator no denominador, então eu já boto aqui N1K0. Aqui fica menos a componente Z do vetor de onda, mais a componente X do vetor de onda. Então fica fácil determinar os campos, certo? Por exemplo, o campo incidente, o vetor campo elétrico do campo incidente, vai ser esse vetor da amplitude, mais a amplitude E0, porque o módulo disso é N1K0, então eu vou dar E0 sobre N1K0 menos K1AX mais KXAZ, exponencial de menos J, vetor K, que é KX, K, KX, AX, vezes o vetor, a componente X do vetor de posição, que é X, mais KY, vezes Y, a KY dá 0, mais a componente Z do vetor de onda, K1, vezes E0. Então essa é a forma da onda plana incidente, certo? Esse é o campo incidente. O campo refletido, basta a gente olhar, ou seja, as pessoas parecidas com essa. O campo refletido, deixa eu colocar aqui, só o campo elétrico, o campo refletido vai ser uma fração dessa amplitude, que é gama P, que é zero. Vou fazer um desenhozinho aqui, o campo refletido. Desenho o campo refletido desse jeito, então a componente X do campo refletido vai ser o quê? Positiva. E a componente Z também vai ser positiva. Então o campo refletido tem uma expressão muito parecida com esse campo incidente, com a diferença que isso aqui fica positivo. Os tangos são os mesmos, os tangos relativos são os mesmos, então façam uma pontinha, mas isso aqui vai dar K1 AX mais o componente Z mais KXAZ. O que muda aqui? Muda aqui a componente Z do vetor de onda, do campo refletido, agora é negativa. Vocês podem ver, esse aqui é o vetor de onda, a componente Z é negativa, mas mesma a componente Z, só que muda o sinal. Você teria essa função menos J, KXX menos K1Z. E para o campo transmitido, nós teremos Linha, o vetor campo eleito do campo transmitido vai ser o que? Uma fração da amplitude e um vetor diretor que é algo parecido com isso, só que agora vai ser o que? Componente Z no meio 2, na realidade, tem que ser parecido com o campo extente, porque o campo transmitido está com uma orientação semelhante, isso aqui é o incidente, interface, onda refrata, isso aqui é o E, isso aqui é o E agora, certo? Então as relações, ou seja, a componente X desse vetor é negativa com a componente X desse vetor E. Então isso aqui vai dar, apontado do que eu escrevi aqui, vai dar menos, menos K2, que é menos K1, aqui passa assim, então menos K2, AX, mais KX, que é o mesmo para todo mundo, AZ. Você tem aí, exponencial de menos J, KX, X, mais, que é para cima, componente Z do vetor E. O E no meio 2, K3, Z. Então esses seriam os campos, os campos incidente, refletido e transmitido. Para calcular os campos magnéticos, a gente usa aquela fórmula, vou colocar aqui a forma geral, o H de uma onda plana, pode ser escrito como, 1 sobre ômega mi, expressão, capítulo 7, em geral, meio de permeabilidade mi, a gente pode falar em termos de pedaça de onda, mas a gente precisaria um pouco de, poderia usar as reações também, mas vou fazer só, usado aqui as expressões, K, vetorial, é só uma expressão simples, para o campo magnéticos de onda plana, certo? Então com a onda incidente, vamos calcular isso, enquanto as outras expressões ficam fáceis de calcular. Onda incidente, o campo H, essa onda incidente vai ser o quê? 1 sobre ômega, permeabilidade do meio 1, vetor de onda da onda de incidência, a onda plana incidente, que é KxAx mais K1Az, produto vetorial com campo elétrico, dessa onda que é E0, sobre, né? Então lembrado, N1K0, o vetor aqui vai dar menos K1Ax, que a gente acabou de falar, mais KxAz, e o fator que dá dependência espacial é exponencial de menos J, Kx, X mais K1Az. Vamos trabalhar esse produto vetorial. Ora, nós só temos aqui produto vetorial de X com Z, os outros produtos vetorials são nulos e, obviamente, X com Z dá um vetor na direção Y. Então, esse produto com esse dá um vetor nulo, X com Z dá um vetor menos AY, esse aqui vai dar. Kx com Kx, é Kx ao quadrado, vezes menos AY, menos Kx ao quadrado, AY. AZ com AZ, esse vetor aqui, dá zero. AZ com AX dá AY. Menos com menos, aliás, dá menos com mais, dá menos, menos K1 ao quadrado, AY. É só o produto vetorial que a gente está fazendo aqui. E isso aqui vai dar o que? Menos Kx ao quadrado, mais K1 ao quadrado, AY. E isso dá o módulo quadrado do vetor de 1 no meio 1, que é, que está no negativo na prensa. N1 ao quadrado, K0 ao quadrado, AY. Então, esse N1K0 com N1 ao quadrado, K0 ao quadrado, você vai ter uma redução de uma potência aí, que essencialmente aparece o AY, ou seja, o campo magnético da onda incidente, se a gente escrever aqui, vai dar menos N1K0 sobre ômega N1, vetor de AY, exponencial de menos J, Kx, X, mais tal. Ou seja, para direção e sentido do campo magnético que nós desenhamos, o campo magnético estaria no sentido de menos AY. Ou seja, vamos olhar aqui a nossa figurinha. Y é saindo do quadro, o campo magnético está entrando. no sentido menos AY. Desculpa. O Y está entrando no quadro, então o campo magnético está saindo do quadro. É vetor de OH, dá o vetor K. Então, o nosso resultado está correto. então nós temos aí. Então, em resumo, o campo elétrico da onda incidente é esse vetor. Tá? O campo magnético, a gente acabou de mostrar para a onda incidente esse cálculo que a gente fez. E dá esse vetor, essa é a forma geral, o campo é refletido, tem um fator gama P na frente, aquela fórmula geral, com a companhia X positiva em relação ao campo incidente, né? Desculpa, com a companhia Z, com a companhia X mantida, né? Com o mesmo sinal, com o sinal positivo. Mudança aqui no argumento. O campo é refletido, o mesmo comportamento, no sentido menos Y, né? Observe que o campo é refletido basta você calcular o produto vetorial de K com esse campo, que vai ter um gama P na frente, que é o quadro sem infecção. Você tem esse resultado aí. E o desonremitido, expressões semelhantes, né? Observe que você tem um coeficiente tal P vezes um vetor cujo módulo é o módulo, isso aqui dá E0, porque o módulo disso é igual a N2K0. Então, isso aqui tem módulo E0, magnitude E0. Então, o campo transmitido é uma fração tal P do campo em módulo incidente, a magnitude E0. Certo? E o campo magnético, expressão semelhante, só mudar os índices. N2, né? N1, N2, e N1, N2. Tá? O que temos agora, o campo fica fácil a gente, agora, tentar satisfazer as condições de contorno. contorno, né? Então, vamos lá. Observe que a condição de contorno que a gente vai aplicar, as duas condições são duas equações, observe que nós temos duas incógnitas a determinar, o gama P e o tal P. Precisa de duas equações. Qualquer análise de campo, a primeira coisa que você vê tem que fazer quantas incógnitas eu tenho e quantas equações eu preciso. E nós temos aí, essencialmente, duas equações, né? N vetorial delta E igual a zero. N vetorial delta H igual a zero. Essas equações, de acordo com nossas interpretações anteriores, implicam o que? E tangencial, é contínuo. H tangencial, é contínuo. Essa é a consequência dessas equações aqui. Pode usar a fórmula vetorial, se quiser. É mais importante em situações em que o meio são anisotrópicos. no caso simples, basta usar essa condição. Os campos presenciais são contínuos. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o quê? O campo incidente na direção de x, né? Então, na interface, que é a interface z igual a zero, eu vou impor que o campo total do lado de cá, vou botar aqui, aqui do lado, é x, né? Mais a componente x do campo refletido, aonde? Em z igual a zero, seja igual a componente x do campo transmitido, em z igual a zero. agora ele vai poder ver com mais clareza, porque eu obtive aquelas leis de Snell, aquela questão da continuidade, né? Em toda a interface. Da mesma forma, né? A componente y do campo, observe que aqui você tem direção z, direção z, e, entrando no quadro, né? Direção de y, né? Então, o campo magnético está na direção y, então, o campo tensencial, a interface, é a componente y do campo magnético. Então, nós temos aqui, vamos lá. Vou comentar um pouquinho mais. O componente x do campo, é aquela que tem esse fator aqui, né? menos k₁, é zero n₁k₀, campo incidente, campo refletido, vai ficar mais k₁, vezes esse fator. Então, vamos lá. Vamos fazer aos poucos aqui. Essa equação vai dar o quê, né? Fazer essa aqui com k, depois deixa para vocês fazerem uma álgebrazinha aí. Então, vai ser menos z é zero do k₁ subindo no k₀, o componente x. Será que eu podia botar ângulo aqui? Eu não vou botar agora. Depois a gente vai analisar isso aqui. Falta um fator. z é igual a zero, esse aqui vai embora, mas esse aqui não. Exponencial de menos j, k₀, x. O componente x do outro vetor vai dar o quê, né? O vetor refletido. O vetor refletido. Aqui, ó. Vai dar mais k₁, aparece um gama p. Mesma coisa, k₁ subindo no k₀. Dependência espacial, menos j, menos j, k₀, x. E o campo transmitido. Vai dar algo parecido com isso, só que vai ser k₂ e vai ter o coeficiente de transmissão envolvido. Menos z é zero. k₂, k₂, tal, p, sobre n₂, k₀, exponencial de menos j, k₂, x. Observem que, como eu falei pra vocês, é a condição do contorno, né? É só me satisfazer com a condição do contorno. O componente x do vetor de 1 é k₂, eu chamava de k₂, duas linhas refletido, e o k₂ é o transmitido. Se esses fatores de escala fossem diferentes, eu não poderia satisfazer essa equação em todos os pontos de interface. Então, a gente obteve lá no início da aula, já antecipou essa questão, esses fatores de escala tendem a ser iguais, ou seja, por isso que ele já está igualado, esse aqui desaparece. O e₀ também sai com a mão de todo mundo. A gente obtém, então, essa equação. Primeira equação. Se eu errei algum sinal, deixa eu ver. Acho que eu errei um sinal. Essa aqui é a segunda equação. Daí essa equação aqui, embaixo vocês trabalharam um pouquinho, vocês vão verificar que vai ser o resultado aqui. Observem que, só para ver como é que isso vai dar, observem que o k₀ sai dessa formulação, só para mostrar, isso aqui vai dar menos menos k₁ sobre n₁ sobre n₁, mais gama p k₁ sobre n₁, vou mostrar só uma, porque vocês fazem as outras. igual a menos k₁ sobre n₁ sobre n₁, igual a menos k₁ sobre n₂, tal p. Ou seja, posso multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar 1 menos gama p, passa pela n₁ sobre k₁, vai ficar n₁ k₂, sobre n₂ k₁, tal p. essa é uma equação que eu obtendo. Exatamente essa aqui, primeira equação, e a segunda equação é obtida fazendo essa, H₁ contínua, mesma coisa, obtendo uma segunda equação, faço essa algebrazinha aqui, para dar esse resultado. Então nós temos duas equações a ser resolvidas, a segunda vamos botar aqui embaixo, e facilmente a gente obtém uma gama p igual a n₂, n₁ sobre n₁ sobre n₁, n₂. Observe que as coisas ficam muito mais simples se a permeabilidade for a da maioria dos materiais anomagnéticos, igual a do vato. Então esse n₁ sobre n₂ desaparece, mas a gente vai manter para ter uma formação geral. Então, equação 1 e 2, eu posso obter direto o tal p somando as equações, e elimino o gama p, e posso obter direto o gama p fazendo a razão dessas equações. por exemplo, vou fazer rapidinho aí, aliás, deixa eu fazer, façam essa algebra aqui e verifiquem que se obtém como solução tem a algebrazinha aqui nas notas, guardem essas notas porque elas vão desaparecer, vão virar capítulo. Então, guardem essas deduções e façam essas deduções aí. As deduções estão aqui, e aqui você obtém um resultado fácil de visualizar. Com essa defecção, o produto que usava dessas quantidades, subtraia ele em cima e somado embaixo. K₁ em K₂, e Y₂ K₁ menos Y₂ K₂, e aí embaixo é a soma. deixa isso aqui para depois, a gente vai falar sobre isso, expressão em termos de impedância, mas por enquanto vamos guardar essa expressão. E o constante de transmissão, também tem a algebrazinha aqui, não sei como é que se faz, chega-se a esse resultado aqui. Esse resultado envolvendo as permeabilidades relativas, observe que nessas expressões aqui você pode usar diretamente permeabilidade relativa, permissividade relativa, porque tem razões de permissividade. Observe que também o K₀ vai ser comum a todo mundo aqui, que ele vai aparecer como fator. então isso aqui no fundo pode ser expresso em termos das propriedades materiais dos meios, para ver algumas expressões específicas. Mas essa é a solução para o problema para a polarização paralela, por ser a infecção expressa em termos dos parâmetros, das ondas, dos meios materiais. Isso aqui essencialmente envolve em ângulo, como a gente vai ver daqui a pouco, para os materiais em ângulo. mas aí estão os resultados do que a ser a infecção de transmissão. Bom, polarização perpendicular, como é que a gente escreve os campos? Agora a geometria, quem está no plano de incidência agora, a gente fez uma rotação aí no caso. o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência, nesse caso está entrando no quadro e o campo magnético está no plano de incidência. Então os condições de controle vão mudar um pouco porque é a componente X de H que está envolvida agora e a componente Y do campo elétrico que está envolvida. Esse problema. então a gente vai definir os coeficientes de reflexão de transmissão agora para as ondas para a polarização perpendicular. vai chamar agora de gama S, né? o coeficiente de reflexão associado a essa polarização e tal S, coeficiente de transmissão associado a essa polarização. de onde vem esse S? Esse S vem do termo alemão Sinkrest, S que quer dizer perpendicular. Esse foi mantido ao longo dos tempos. Essa subscrita é muito usada, certo? Existem outras terminologias, mas perpendicular em relação a aqui, né? Campo elétrico ortogonal ao plano de incidência. Sinkrest perpendicular. Então, o que a gente precisa fazer agora é escrever os campos. do campo incidente agora. Vamos olhando a geometria aqui, né? O campo incidente está no sentido de Y, então ele é fácil de escrever. O campo incidente é simplesmente E0 a Y. Exponencial de menos J KX X mais K1Z. A gente está colocando todos os campos no mesmo sentido, certo? Então, isso aí fica fácil expressar os campos agora, né? O E' Linha, o Eduardo Linha, que é para ser refletivo, o conhecido de reflexão Gama S é 0 a Y. Ah, não. Tem que tomar cuidado, né? KXX, agora mudou o sinal, menos K11. E o retrodiano agora está indo para cá, né? O campo de Z é negativo. E o campo transmitido é o tal S vezes a amplitude do campo incidente a Y exponencial do mesmo fator, certo? Aliás, mesmo fator não. Vou apagar. Só muda aí a componente Z menos J KXX mais K2Z. Tá? O campo magnético é a mesma receita, né? O campo magnético incidente vai ser 1 sobre ômega µ1 vetor de onda incidente produto vetorial com o vetor campo elétrico que é 0 a Y exponencial de menos J está a mesma coisa, né? Então, o produto vetorial vai dar AX com AY da AZ AZ com AY dá menos AX O campo de X vai dar o quê? Menos K1 Então, você vai ter aí campo incidente magnético 1 sobre ômega M1 você tem aí menos K1 AX sendo que é semelhante ao sistema vetorial, né? Em relação à probabilidade da onda de polarização paralela, né? Ele faz o papel agora do campo magnético campo elétrico mais KX AZ E0 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 não tem? Ok E o fator exponencial A mas vamos deixar assim, tá? Bom, e assim por diante vamos ter os carros magnéticos que é o campo magnético incidente baixa o olhar a geometria pra saber como é que a gente vai escrever o resto agora, né? O que acontece no campo repetido, né? Só muda o sentido da componente X A componente Z permanece no mesmo sentido do campo incidente e em relação ao campo incidente pro campo repetido você tem uma mudança de sinal da componente X da forma positiva no campo transmitido não a componente X do campo transmitido H é a mesma componente X mesmo sinal, né? da componente X do campo incidente H então você tem aí o resultado, né? Dado esse resultado aqui pro campo magnético eu vou escrever aqui direto, né? só com essa observação geométrica e o H do Ardino vai ser o quê? é zero gama S ou melhor gama S é zero sobre ômega mesmo meio ou mesmo um o componente X reverteu, né? K1 AX mais KXAZ o poliondo agora tá pra baixo, né? menos KXAZ agora vou do sinal aqui menos K1Z e o campo magnético transmitido ele mantém a mesma configuração mas só que tem um Tau S é zero sobre ômega Mi2 mantém algo parecido com isso, né? mesmo sinal só que muda aqui o índice Gostaria de ver, né? KXX pra cima mais K2Z então mais uma vez condicionando o contorno, né? olhar aqui os campos aqui tem os campos todinho, né? aqui fica fácil, né? soma no meio 1 isso isso aqui vai embora em Z igual a zero, né? esses fatores são comuns eu posso esquecer isso aqui então a soma desses dois componentes é igual a essa então a primeira equação 1 mais gama S igual a Tau S então a continuidade do campo elétrico potencial me dá 1 mais gama S igual a Tau S e pro campo magnético é só olhar a componente X envolvida, no caso tá? tem esses fatores tá? tá? tem essa diferença aqui então é zero vamos desconsiderar é zero ômega tá? você tem aí K1 também acho que aonde vai deixar menos K1 sobre M1 tá? menos K1 sobre M1 menos K1 comum 1 menos gama S igual a quem? menos K2 sobre M2 Tau S ou se quiser 1 menos gama S igual a M1 K2 sobre M2 K1 então essa equação é muito parecida com a outra equação aqui lá tinha Y1 K2 e Y2 K1 aliás N1 K2 e N2 K1 né? então você tem essa equação aqui junto com essa outra que é 1 mais gama S igual a Tau S que a gente resolve com essas duas equações que eu obter agora o coeficiente de reflexão e transmissão para ondas para ondas Sinclast que são ondas polarização equilicular então resolvendo esse sistema por exemplo observe que é fácil né? soma sobre Tau S razão sobre Tau S e obtém esses resultados aqui sabe? parecido com para ondas P só botando aqui do lado para ondas P seria Y2 K1 seria o contrário na verdade seria Y2 K1 menos Y1 K2 aqui ficou Y2 K1 menos Y1 K2 para ondas S e essa expressão fica um pouquinho diferente em relação à expressão anterior que tem uma raiz lá envolvida certo? mas essa seria o coeficiente de reflexão para ondas S né? então vamos colocar isso numa tabela para a gente ver bem as expressões muito parecidas muito parecidas com a expressão só mudaram de Y2 K1 e o coeficiente de transmissão aparece essas expressões um tanto diferentes de uma vez assim existe assim uma dualidade muito direta muito bem bom existe a gente pode particularizar essas expressões em algumas situações por exemplo a gente pode usar impedâncias de onda para obter expressões para esses para esses coeficientes por exemplo vamos fazer aqui algumas situações específicas vamos reescrever em termos dos ângulos também e ver como é que essas funções ficam expressas dentro desses parâmetros a gente vai poder ver melhor talvez esse coeficiente em termos dos parâmetros materiais né? então colocando aqui as definições pode fazer isso mais rápido K1 né? está aqui K1 é a componente Z do vetor de onda no meio 1 magnitude N1 K0 tá? eu fiz componente Z esse ângulo é θ1 então é cosseno de θ certo? então aqui você tem esse K0 é um fator que vai aparecer em todo o mundo sabe? aqui teria um K0 Y2K1 né? isso aqui é um índice de refração que na realidade é raiz de mi deixa eu ver aqui o outro quadro é é deixa eu botar aqui gama P igual a Y2K1 menos Y1K2 toda a soma né? e o K1 que eu acabei de falar né? K1 é N1K0 por cento de K1 vai dar N1 aliás aliás não dá mais nada é isso mesmo né? o Epsilon não aliás vai dar N1 é um índice de refração que é mi1 Epsilon 1 sobre mi0 Epsilon 0 certo? mas todos tem esse fator em comum então eu posso escrever isso aqui direto Epsilon 2 é mi1 Epsilon 1 Cosseno de T1 em cima menos né? Epsilon 1 que é a refração que seria no K2 seria aqui N2K2 N2K0 como eu vou dizer no meio 2 só que o ângulo é T2 Cosseno de T2 né? E essa refração vai dar mi2 Epsilon 2 sobre mi0 Epsilon 0 que esse mi0 Epsilon 0 como outros fatores é que vai dar raiz de mi2 Epsilon 2 Cosseno de T2 embaixo vai ser simplesmente a soma tá? tá? Então você fica com é fazer essa aula de base aqui e mostrar um caso os outros vocês derivam que vai dar Epsilon 2 mi1 Epsilon 1 Epsilon 1 Epsilon 1 menos Epsilon 1 Epsilon 1 mi2 Epsilon 2 Epsilon 2 Epsilon 2 E agora a gente vai dividir em cima e embaixo pelo produto Epsilon 1 Epsilon 2 Se eu dividir em cima e embaixo por esse número que é igual a 1 Então observe né dividir por Epsilon 1 Epsilon 2 Epsilon 2 sai Epsilon 1 Epsilon 1 raiz sobre Epsilon 1 dá 1 sobre a raiz de Epsilon 1 então você vai dar tá ok mi1 sobie Epsilon 1 raiz vai aparecer a impedância de onda Z1 ucêniente teta 1 Da mesma forma, y1 cancela, µ2 raiz de y2 sobre y2 dá raiz de µ sobre y2, que dá a impedância de onda do meio 2. Da mesma coisa, z1 dá raiz de 1, mais z2 dá raiz de 2. Esse é o coeficiente de reflexão para onda P. O coeficiente de transmissão fica, depois de uma certa continha, dado por essa expressão aqui. Então, P é igual a 2z2 cosθ1 dividido pelo mesmo denominador, né? z1 cosθ1 mais z2 cosθ2. Vamos olhar especificamente essa expressão e tentar dar um significado para ela. Por quê, né? Certo? Isso aqui, né? Impedância de onda com o fator porceno, né? Diferença e soma, certo? Se vocês observarem, né? Aqui está a onda incidente, né? Para a onda P, o campo elétrico é isso aqui, certo? O campo magnético está saindo do quadro. A onda, ou seja, essa impedância de onda é a razão, é sobre h. O z cosθ, nada mais é, isso aqui é θ, né? Que é igual a isso, que é igual a isso aqui, né? O z cosθ, nada mais é do que a componente ortogonal à direção normal, que é como se ela não estivesse indo para cá, né? Então você olha a onda indo para lá e ela vai ter uma amplitude vista dessa forma, que é e cosθ, né? E a impedância dessa forma seria essa componente aqui sobre o campo magnético. que é e cosθ sobre h, que dá o que? z cosθ. Então a opção de reflexão, ele é simplesmente a impedância da onda que você teria, né? Indo assim na direção, em direção ortogonal à interface, você tem esses parâmetros, z cosθ, certo? A impedância de onda é esse número reduzido aí, certo? Então o que aparece é só essas impedâncias de onda efetivas aí. Diferença se absorve, né? Para ondas S, uma pequena álgebra, permite obter um outro resultado, certo? Aliás, eu faltei, eu já fiz o talpê também, já fiz, né? Para ondas S, o que se obtém é um resultado interessante, vou mostrar aqui para vocês, faço essas continhas para mostrar, pode dar alguma álgebra, né? Que para onda S, você tem uma expressão muito semelhante para onda P, para o cosθ em reflexão. Só que quem aparece aqui são as admitâncias, né? Y é igual a 1 sobre z, impedância de onda é z, a admitância de onda é y. Ou seja, para o meio 1, y quer dizer raiz de y1 sobre mi1, né? Certo? Então, você tem essa expressão. A admitância de onda é o mesmo significado. É a componente tangencial de H sobre a componente de E. Então, as impedâncias, a impedância de onda é a componente tangencial de E, tangencial é a interface de E sobre o campo H que já é tangencial, né? Então, aqueles fatores são razão entre componentes tangenciais que dá as impedâncias de vidros que você não tem. Então, aqui você tem a admitância tangencial, né? Razão entre a componente tangencial de H que dá isso aqui e o campo elétrico. Então, você tem essa diferença sobre o assunto, né? E o tal S, que é a coeficiente de transmissão, fica expresso de uma forma mais tangível, mais fácil de observar, certo? Eu faço essas pontinhas para vocês verificarem pessoalmente esses resultados. Você tem aí, em termos de impedância de onda, a coeficiente de reflexão, né? Certo? Tem essa expressão aqui, certo? A de transmissão e para a onda S você tem um resultado semelhante, só que envolve as admitâncias de onda, porque os papéis de RH se inverteram. Então, nada mais justo do que você fazer essa modificação. E aí são as expressões que elas ficam muito semelhantes agora em termos das impedâncias de admitância de onda, né? Em termos dos ângulos. A questão é que ele tem que tomar cuidado com essa questão de ângulo quando você tem fenômenos em que o ângulo no meio do se torna complexo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa interpretação geométrica de ângulo. Então, fica difícil de fazer isso, né? Bom, mais algum caso particular importante é a situação em que os meios são não magnéticos. porque aí você pode também olhar em termos, mais precisamente, em termos dos índices de refração, né? Você tem algumas simplificações, por exemplo, você tem aí meio não magnético, né? O que a gente quer dizer na realidade aqui é... Ou seja, não há permeabilidade, né? É praticamente igual ao do vácuo. Muito próximo ao do vácuo, que é o caso bem geral para meios que não tem probabilidade magnética, né? Significativas. Então, a consciência de inflexão vai ser... Y1K2. Aliás, Y2K1, né? Menos Y1K2. Nesse caso... Vamos olhar esses Y como sendo relativos, né? Certo? É... Então, Y2 sobre Y0, vamos colocar assim, certo? É igual a... N2 ao quadrado, né? Que... Seria... Y2Y2 sobre Y0, Y0, mais o Y2 igual a Y0. Então, isso tem que ser resultado. Y1 sobre Y0 é igual a N1 ao quadrado. Tá? O K1... É... N1... A gente vai deixar em termos do K1. Deixa assim... Vamos colocar aí a inflação, não? Então, em termos de inflação, você fica com isso expresso diretamente em termos de parâmetros que, para a ótica, por exemplo, são importantes, usar a inflação em ótica. Então, é importante estabelecer essas formulações. N2 ao quadrado, K1, menos N1 ao quadrado, K2, sobre a soma, né? E assim por diante, né? O tal P... É... Você tinha uma expressão lá que era... Raiz de Y2 sobre Y1, né? Só escrevendo de volta aqui, para poder ver. 2 raiz do produto, Y1, Y2, K1. Sobre Y1, K2, mais Y2, K1. Isso aqui dá 1. Isso aqui, né? Todo mundo tem o Y0 e Y relativo. Como pode ver, isso aqui vai dar... Raiz de Y1. A gente vê como inicia a fração 1. Então, isso aqui vai dar N tal P igual a 2N1, N2, K1, sobre quem? N1 ao quadrado, né? Já tirou o Y0. Ou seja, você tem palavras relativas agora. Aquele 2 ao quadrado, K1, né? Então, essas são as expressões para meios não magnéticos, tá? É... E... Pode também obter para as ondas essas. Ou seja, a gente obtém aí esses resultados aqui, né? Para meios não magnéticos. Cadê a tabela? Acho que não fiz tabela não, mas o... É... Cadê a tabela? É... Nesse caso... Não tem tabela não, mas... O gama B... Assume uma expressão bem simples, né? O gama S, né? O que eu preciso de reflexão para ondas... Ondas S seria agora a diferença dos Ks sobre a soma. Entendo isso, né? O que vem dessa tabela não. Vou falar pra trás. É só olhar essa expressão. Se M1 e M2 são iguais... Então, você tem a diferença dos Ks. E se são emissão... Você também tem uma expressão simples, né? Isso aqui sai... Tá? 2K1... Sobre K1 mais K2. Tá? Então, no caso de meios ter a mesma determinidade igual ao vácuo. Isso é uma situação real. Então, se tem... Essa expressão é mais simples, né? É... E finalmente, né? Uma questão interessante a se analisar é quando se tem incidência normal, né? A incidência normal... Vocês lembram lá... É... Com incidência normal as polarizações são as mesmas, certo? Não há diferença... É... Se você tem incidência normal, se o campo elétrico tá assim, né? O campo magnético tá... Saindo do quadro, né? Por causa do incidente... Onda P, né? Onda S seria... O campo magnético fazendo isso... E o campo elétrico entrando aí no quadro, certo? Mas, conceitualmente, é o mesmo problema. O campo elétrico é transicial e interfato nos dois casos. Aqui é transicial e aqui também é. Então, nesse caso, o conhecimento de infecção para as ondas P e S é o mesmo, certo? Se você lembrar, né? A expressão em termos de impedância de onda, você tem Z cosθ, né? Em que θ é igual a zero. Então, você tem aqui diferença das impedâncias ou diferença das impedâncias, tanto faz. Se você lembrar, né? É... Isso aqui daria, na verdade... É... Algo assim, né? Y2 menos Y1, só Y2 mais Y1. É, tem alguma coisa errada na tabelinha aí. É bom que vocês verificarem, tá certo? Isso aqui daria... Gama S é Y1 de Y2. É... Tem um sinal errado aqui na tabelinha. É... Isso aqui daria Y2 menos Y1 sobre Y2 mais Y1. Basta você substituir direto aqui, né? Z1 é 1 sobre Y1. Menos 1 sobre Y2, tá? Você tem Y2 menos Y1 sobre Y2 mais Y1. Então, deve ter um erro aqui na tabela. Deixa eu ver o errozinho aqui. aqui... Bom... É... Esses coeficientes de reflexão são iguais, certo? Não, talvez esteja errado isso aqui. É... 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 O Gama P dá exatamente isso. E o Gama S dá exatamente isso. Ou seja... Do jeito que foi definida as direções dos campos, né? O Gama P é igual a menos Gama S. Isso é fácil de se observar, né? Num caso, né? A gente desenha a onda incidente desse jeito. Campo elétrico. Então, a onda SP, né? A onda refletida, o campo elétrico está assim, né? Pra onda P, a gente faz essa geometria. Então, a gente vai ter um resultado com um sinal. Pra onda S, a gente faz o campo elétrico assim. Entrando no quadro, incidente. Entrando no quadro, refletido. Então, eles estão no mesmo sentido. Então, por isso que eles têm sinal negativo. Porque, no outro caso, eles estão em sentidos opostos, certo? É só a questão de definição da geometria, né? Mas, a magnitude dos conceitos de reflexão são iguais. E o coeficiente de transmissão. Pra incidência normal. Tem que verificar se está correta essa expressão aqui. Deixa eu ver. Tem que dar o mesmo resultado. Dá o mesmo do sinal, né? É. Tal P igual a tal S, né? É fácil verificar. Se eu for fazer teto igual a zero, você vai ter tal P igual a tal S. Que é igual a... Olhando a tabela, tá? Olhando a tabela. Cadê? Essa é a próxima tabela. Se eu for fazer teto igual a zero, né? Vou fazer dois E2 sob Z1 mais E2. Pra tal P. E pra tal S. Isso aqui daria... Dois Y1 sobre Y1 mais Y2. Essas coisas são iguais. Basta substituir um sob Z1. Então... Vocês vão verificar que dá o mesmo resultado, tá? Então... Esse aqui está correto. É... Finalmente... Concluir... É... Pra incidência normal. No caso é que os meios são não magnéticos, né? Então... Meios não magnéticos. Ainda pra incidência normal. Sempre tem uma expressão simples. Que envolve apenas o vício e a refração. É... Basta olhar as expressões. Por exemplo, né? O gama P. É... Seria... Z1 menos Z2. Tá errado. A inspeção é errada aqui. É... Z1 menos Z2. Sobre Z1 mais Z2. Isso aqui vai dar o quê, né? Z1. É raiz de mi sobre Y1. Ou seja, 1 sobre N. 1 menos 1 sobre N2. N2. Né? Raiz de 1... Mi sobre Epson. Já tirando Epson relativo. Raiz de Epson da N1. E aqui 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Isso aqui nada mais é do que a diferença dos índices sobre a soma. Porque são muito utilizadas pra se estimar algumas propriedades, né? E o gama S vai ser menos isso por causa das folhas de sinais. O Tau, por sua vez, a consciência de transmissão, vai assumir a expressão simples. Tau S. Ou Tau P. Dá a mesma coisa, né? Isso aqui é menos gama S, né? Não se fala em gama S nesse caso. A gente fala em consciência de reflexão de transmissão, fala-se gama, né? Esquece essa expressão de sinal. Isso aqui vai dar 2N1 sobre N1 mais N2. Isso é bem simples, né? Muito bem. Então era isso que a gente ia pra falar nessa aula. Nosso trabalho aqui foi mostrar qual é a formulação pra se calcular a consciência de reflexão de transmissão e analisar as polarizações. E sabe agora que pode calcular a reflexão em qualquer configuração de polarização, fazendo combinações dessas duas formulações. Então até a próxima. Tchau. 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 Tchau.